Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Domingou. Hoje é dia de vídeo, né? Família Pacheco. Bora lá iniciar mais um vlog? Vou mostrar pra vocês como é que está sendo aqui, meu dia a dia. Bora lá? Hoje estou só, porque o Ricardo está pra mãe dele. Chega só mais tarde. Vou fazer um almocinho, simplesinho, só pra mim e pro Matheus mesmo. É, vou mostrar pra vocês as coisas aqui, como é que está andando, tá bom? Saudades, viu? Igual vocês sabem, eu trabalho, né? Não posso estar mais aparecendo muito, porque não tenho tempo. Mas, todo domingo eu vou aparecer aqui, tá bom? Vamos acabar com o canal, não. Todo domingo a André Pacheco está aqui. Então, vamos lá. Então, um dia bem ventoso aqui na minha rede. Samambaias aqui. Estou aqui dando tempo pra fazer o almoço. Já tomei aquele cafezinho. Então, bora lá. Iniciar mais um vlog aqui pro canal. Vem comigo. Olha o tanto de roupa que eu já dobrei. Olha. O dia tá bem fresquinho, graças a Deus. Olha que linda que tá essa planta. Ontem eu lavei toda a casa, tudo organizadinho. Vou mostrar pra vocês. A plantinha que eu... Comigo ninguém pode, que eu plantei. Olha que lindinha. Coloquei aqui sapinhos. Joalhinhas. Joalhinhas. Essa casinha aí eu que fiz de cimento. Eu achei que ficou um charminho. Olha o que eu comprei, gente. Lá na lojinha do Demilas. Agora eu vou comprar umas plantinhas. Pra colocar aqui que cai assim, ó. De sombra. Comprei dois, ó. Aí ficou lindo, né, gente? Coloquei essa... Esse sofazinho que eu tenho aqui. Com aquela mesinha pra pôr umas plantinhas. Devagarzinho vai organizando a casinha, né, gente? Olha quem que tá toda florida. A orquídea abriu toda. A Helena me deu, ó. Olha que linda. Perfeita, né, gente? Olha. Aqui também está vindo. Eu achei muito linda ela. Me conte aí nos comentários. Vocês gostaram? Olha a cor viva. Coisa mais linda. Gente, eu a apaixonei. Perfeita, né? Eu aguei essas plantas aqui, ó. Estão todas muito verdinhas. Muito lindas. Samambaias. Essa samambaia aqui tá brotando. Olha. Tanto broto. Estão todas verdinhas. Essa plantinha aqui é tipo esse pozinho que eu peguei lá da minha mãe. Depois eu vou comprar um vasinho pra passar essa planta aqui. Ela dá uma florzinha linda, essa plantinha. Aí, gente, estamos aí, ó. Os meus bebezinhos estão tudo em mim. Os filhotes estão ali. E a Mel, a mãe, tá aqui, ó. Olha a mãe. Olha a mãe aí. Olha a mamãe aí, ó. Coisinha linda. Ai, gente, eu tô apaixonada neles. Eu tô querendo ficar com os três. Vai ser difícil cuidar de três, né? É bonitinho demais, mamãe. É muito netinho. É tudo muito netinho. É tudo fofinho, dos olhinhos claros. Todos eles têm os olhinhos claros, né? É. Os olhinhos claros. É, mamãe, os olhinhos azuis. Né, bebezinho da mamãe. Coisinha linda. Gente, eu lembro tanto do Cauã quando eu vejo ela. A filhinha do Cauã, herança dele. Né, Mel? Os olhos claros também, ó, castanhos. Olha que lindinha. Ai, eu tô apaixonada neles. A dona Bolinha tá num ciúme. Olha onde está a dona Bolinha. Dona Bolinha também é a paixão de manhinha, né? Dona Bolinha. A paixão de mamãezinha. Ela é sofredora. Sofreu muito, muito cirurgia. Mas agora ela tá linda, maravilhosa pra mamãe. Né, meu amor? Bolinha. Você sente falta do Cauã, Bolinha? Oi? Gente linda. Deixa eu ver aqui. Os pinguinhos só, sabe? Fiquei toda alegrinha, mas nada, né? Ai, ai. Então vamos lá? Vamos molhar a hortinha, meus amigos. Olha quanta florzinha de tomate tá vindo aqui nessa horta. Olha. Que gracinha. Esse tomate veio lá da empresa que eu trabalho. Fiz mudinha. O meu hortelãzinho está bem bonitinho, verdinho. Essas aqui também, esses tomatinhos cereja, veio de lá também, ó. Já começou a soltar as florzinhas. Aí eu vim amarrei aqui, ó. Pra ele subir. Tem tomate madurando. Que gracinha. As couves eu colhi. Tava dando pulgão. Aí eu coloquei... É... Um pouco de água, álcool e detergente. Caiu todos os pulgão. Agora eu vou bater de novo mais tarde. Que eu tenho que cuidar. Aqui eu já colhi alface. Esses tomatinhos aqui eu tô com dó de tirar. Mas eu vou fazer novos canteiros pra colocar eles. Porque eles também é cerejinha. E eu já colhi alface daqui, gente. Mas tá gostosa essas alfaces. Vocês não tem noção. Essa crespinha aqui. E essa aqui, ó. Já comi das duas. Aqui também, ó. Tirei, né. Porque tava com muito pulgão. Aos poucos vai acabando. O meu... Salsão tá muito bonito também, gente. Eu já colhi muito salsão daqui. A minha cebola que eu mudei, né. Aqui, gente. Já começou a nascer, ó. O coentro novo que eu plantei. Então tá tudo muito verdinho, né. Eu tô amando. Mexer com hortinha. Eu tenho que aumentar, gente. Arrumar uns tijolos pra eu fazer novos canteiros. Que eu quero futuramente encher esse quintal de canteiro. Porque é muito bom, né. A gente ter uma... Uma alfacinha colhida na hora. Muito bom. Gente, eu tô precisando urgentemente comprar outra TV pra colocar aqui. Mês que vem eu vou comprar. Peguei a que tinha aqui. Levei pro Lucas, né. E pra ele pular no quarto dele. Que é aqui, diferente da minha casa. Aí a minha smartzinha, 40 polegadas, tá lá no meu quarto. Porque eu amo assistir uma série. Eu gosto. Ligar o ventilador e ficar lá de boa. Entendeu? Então eu vou comprar, provavelmente, no próximo vídeo. Eu já mostro pra vocês a outra. Que eu vou comprar pra colocar aqui. Eu quero uma smart. 40 polegadas de novo. Porque eu amei aquela que eu tenho no quarto. Então eu vou pegar a nova que eu vou comprar. Vou pôr lá no meu quarto. E é de lá eu vou pôr aqui. Pra ficar. Porque ninguém fica aqui nessa sala, gente. Só fica lá fora da casa. Mas é bom, né. Fica bonitinho. Eu arrumei a casa todinha, gente. Olha. Esse sofá também, provavelmente, ano que vem. Lá pra janeiro eu vou trocar também. E tá tudo arrumadido. E comprar um tapete também pra cá. Ai, ai. Gente, é tanta coisa, né. Que a gente vai arrumando. Vou mostrar pra vocês aqui os meus vasinhos. Como que tá. Lindinho aqui. Vocês lembram aqueles vasinhos que eu fiz? Ó. Tem um cacto. Aqui tem essa ali. Que gracinha. Que charminho. Esse grande aqui eu fiz pra colocar folhagem. E esse aqui, ó. Então fica lindo aqui, ó. Tudo de cimento, gente. Esse aqui, ó. Ele quebrou aqui, ó. Quando eu fui desenformar. Então eu amarrei ele. E fiz esses cacto. Pintei e coloquei aqui. Mas fica um charminho. Olha quem tá aqui. Gente, só fica atrás de mim. Não tem jeito não, mamãe. Só fica atrás de gole de mamãe. Misando e cagando. Tem pintelo, mamãe. Tem pintelo. Aí essa mesinha aqui. Meu padrasto me deu. Eu vou mandar reformar ela. Ah, agora. Ah, pronta. Agora veio tudo. Tudo. Aí esse vasinho aqui. É outro vasinho que eu fiz. Que gracinha que ficou. Coloquei um avião. Aquele outro vasinho que eu fiz ali. Eu coloquei cactos. Gente, olha a briga. Olha a briga. Mas tá brigando, hein? Por que que tá essa brigaiada vocês? Irmão, não briga. Bolinha, não. Bolinha. Quieta, bolinha. Vai deitar, meu. Gente, ó. Querendo brigar. Sai, meu. Ô, mamãezinha, não. Não briga, não. O filhotinho tá puxando o rabo dela. Vem, meu. Vai pra lá, bolinha. Ih, gente. Eu vou ter que desligar aqui. Matheus. Matheus, chama a Mel aqui. Gente. Pega aqui, Matheus. E se deixar, elas vai no tapa. Gente, elas vai mesmo. Elas mordem uma a outra. A Mel tá uma fera. Mel. Não. Vai deitar lá. Ela tá uma fera com esses filhotes. E a bolinha aqui é... Impliquenta. Ah, não, mamãe. Ah, não, mamãe. Ô, meu Deus do céu. Ponto. Acabou. Acabou a briga. Acabou. Você tá com ciúme, meu amor? Não fique com ciúme da mamãe, não. Tem mamãe pra todo mundo, meu amor. Fica triste, não, minha paixão. Ô, mãezinha. Ai, gente. É minha paixão essas cachorrinhas. Amo demais. Gente, tem base um trem desse? Olha que coisinha mais linda. Dormiu dentro da vasilha. Não, gente. É amor demais. É um pacote de amor. É uma bola de pelo. É um pacote de amor. Não tem jeito, não, mamãezinha. É coisinha mais linda. Ah, não. Meu Deus. O outro pegou. É curso de informática. E deitou também. Com a cabeça lá dentro. Vocês não têm noção. Eles compram as caixas de computador lá. Entendeu? Aí eles ampliam elas. E compram televisão. Sabe essa televisão? Essas televisão? Essas fininhas. Compre estragadas. Aí eles arrumam. Viu como é que é? Terrível. Nossa, eu tô morrendo de calor. Agora eu vou tomar um banho. Descansar. Tô esperando o Ricardo chegar. Agora ele chega. Ai, ai. Calor demais. E aí, como é que vocês estão? Deixa aí nos comentários. Como é que vocês estão? Tava morrendo de saudade de vocês. Aí eu não tô mostrando muito, gente. Limpeza de casa. Esse trem que eu... Todo dia eu faço um pouco de coisa. Eu chego tarde do serviço. Tarde assim, né, gente? Seis horas eu saio de lá. Chego aqui. De lá aqui dá uns dez minutos, né? Mas aí você vai lavar a vasilha. Fazer janta. Levar a menina pra escola. O Matheus estudar à noite. Gente, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Tô doida que ele faz logo 18 anos, né? Ele tem 16. Pra poder ele mesmo ir, né? Aí ele vai na minha bis. Ai, ai. Agora com a época de chuva chegando, gente. Aí eu vou começar a usar minha capa. Eu coloquei essa capa pra vir do serviço lá pra cá. Gente, o povo ficou tudo me olhando. Porque a capa era rosa. Né? Aí eu fiquei com muita vergonha. Mas fazer o quê? Eu já comprei. Agora eu vou usar, né? Eu tô pensando em comprar uma capa preta agora pra poder usar, mesclar. Ó o Lucas falando ali que vai comprar a melancia. Gente, eu tô morrendo de calor. Ai, meus amigos. Gente, eu vou no próximo vídeo lá na Helena. Porque esse não dá mais, não. Tô muito cansada. Vou descansar um pouco. O fim de semana foi bem puxado pra mim. Dei uma faixinha nessa casa. Tô muito cansada. Semana que vem eu vou lá, tá bom? Mostrar as orquídeas dela. Como que tá. Tá? Ela falou que tem umas que vai abrir. Ela vem com a sábado. Aí eu vou lá mostrar pra vocês, tá bom? No próximo fim de semana, eu prometo. Então, beijos no coração. Passei aqui só pra gente matar as saudades. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.